Olá, meu nome é Muriel. E meu nome é Isabela. Nós falaremos sobre o Código da Enigma de 1932. Após o fim da Primeira Guerra, o matemático polonês Marian Rejajevski e seus colegas Henry Sigarski e Ejuli Rosetski passaram a interpretar as mensagens militares alemãs. Isso ocorreu através da cópia da máquina Enigma que Marian fez. Foram vários anos de trabalho desde a década de 1930 até o início da Segunda Guerra Mundial. Até que a Polônia foi invadida pelos alemães, quando as informações sobre os códigos tiveram que ser passadas para os britânicos. Os códigos foram decifrados e contribuíram para a derrota da Alemanha e, assim, o fim da Segunda Guerra Mundial.